É meu direito de crescer e ser feliz É meu direito de ir à escola e estudar É meu direito de ter um lar para morar É meu direito de ter alguém pra me cuidar É meu direito de ter saúde e educação É meu direito de ter carinho e proteção E não importa a minha cor ou minha raça E não importa qual seja a minha religião Eu só preciso de atenção Pois a criança é bom demais Tem alegria no coração E esperança de um futuro bem melhor Eu só preciso de atenção Pois a criança é bom demais Tem alegria no coração E esperança de um futuro bem melhor E esperança de um futuro bem melhor